A televisão, quem é ele, Morgana, tudo bem? Olá, Newton, tudo bem? Bom, antes de começar a falar do Oscar Sinch, eu quero parabenizar tu e toda a equipe aqui da TVE por esse novo visual do Estação Cultura. É, tá muito legal, né? Muito legal, as pessoas na rua estão dizendo que tá bem legal, que tá bem bonito, então parabéns pra todo mundo, né? Bom, então, essa semana, o Papo de Camarim foi com o ator Oscar Sinch, que é nosso colega de trabalho aqui na TVE, e a gente fez uma bagunça aqui nos corredores da TVE, é, vamos ver como é que ficou essa função, então. Vamos lá. Papo de Camarim. Apoio cultural, banho e compras. Tudo o que você quer. O Papo de Camarim de hoje é em casa. Nós estamos aqui no Camarim da TVE pra conversar com um querido amigo e colega de trabalho, o ator Oscar Sinch. Vamos invadir o camarim dele? Vamos lá, gente. Olha só, o Carlos Arroba também está invadindo o camarim do Oscar. Tudo bem? Olá, tudo bem, tudo bem, como é que vai? O Oscar me empresta o camarim porque sabe como é que é, né? Ele nunca chega na hora. Então aproveito esse momento que ele não chegou ainda e utilizo essa estrutura dele aqui, que é muito boa. Olha só, tem a secadora de cabelo. Você acha que eu tô precisando secar meu bucle mais um pouquinho? Não é um pouquinho, não, já tá bom. Vocês foram convidados para participar da segunda amostra ibero-americana de programação infantil lá na Colômbia. Como é que foi receber esse convite? É sensacional, é para isso que nós trabalhamos. Receber esse tipo de convite já é uma premiação em si, já é uma premiação, né? Você está vendo o que eu estou vendo também? Essas bolotinhas? Eu estou vendo, eu... Eu tenho uma suspeita, eu tenho alguns suspeitos, uma tribo de suspeitos que eu vou ver. Eu acho que são, só entre nós aqui, os bonecos do Pandora, com licença, que estão tentando, de alguma forma, sabotar esta entrevista. Carlos, Carlos, arroba, só um pouquinho. Não, o Oscar, eu tô procurando o Oscar. Gente, alguém viu o Oscar, por favor? Carlos Camarim! Oscar? Oscar? Quantos anos de carreira o ator está fazendo? Pois é, eu estou fazendo, na verdade, eu farei este ano, eu farei aproximadamente, deixa eu ver se eu me lembro, 33 anos de carreira. Pelo que vejo, tem notícias boas. A verdadeira história de Édipo Rei foi um espetáculo extraordinário, muito legal, muito bonito, muito divertido e um grande sucesso de público, né? Que é uma coisa interessante, né? No teatro, né? Porque, basicamente, o teatro gira em torno de um certo número, mais ou menos, limitado de público, né? É muito interessante quando ele extravasa esse público, pega novas camadas de público para o espetáculo. Com o Édipo, aconteceu isso, né? Ficamos anos em cartaz, era um musical e tinha esse texto todo, essa brincadeira toda com um texto clássico. Ai, eu te disse, aí tinha o dedo do Conan. A gente demorou muito para criar ele, né? Ele parece, ele tem sabor de improvisação, mas ele levou muito tempo para ser criado, levou quase um ano de trabalho duro para ser posto no palco, né? Eu e o Zé Vítio somos amigos há mais de 20 anos, né? O Bereta eu conheço há menos tempo, mas com igual intensidade, nós temos uma relação fraternal e... Então, e com o Néstor Monastério é a mesma coisa, então é uma trupe, uma equipe muito ligada sentimentalmente também. A nossa cidade vai equiparar essas grandes capitais europeias. Não vamos dever nada a Londres, por exemplo. E os meus colegas são loucos para o futebol, né? Então, eles imaginaram, no caso pelo Colorado, e eles imaginaram que, obviamente, estava acontecendo aquele evento, que era o centenário do Esporte Clube Internacional, imaginaram que você podia fazer um espetáculo. Porque o Brasil, embora seja um país onde o futebol tem uma importância tão grande, né? Em todos os sentidos, ele tem pouco assunto fora das quatro linhas, digamos assim, né? Tem pouco filme, pouco teatro, pouca literatura referente ao futebol. Tem uma história já bem longa com o programa Panduaga. Eu comecei a trabalhar, a Maria Inês me convidou para trabalhar no Panduaga, e isso lá nos anos 90, ainda no início dos anos 90. Numa primeira fase, numa outra fase do programa Panduaga, né? O Carlos Arroba foi mais um dos personagens que nós criamos aqui ao longo desse tempo todo. Ele acabou dando um excelente apresentador de telejornal, principalmente esse, que é o nosso Jornal Legal. A notícia é muito, muito especial. 15 calorias. Eu acho que eu estou precisando comer mais alface, né? E com esta notícia nutricional, nós nos despedimos de mais essa edição do seu Jornal Legal. Tchau! Grande Oscar, né, Morgana? É, nossa, obrigado Oscar e obrigado ao pessoal do Pandorga, porque na verdade a ideia de tudo isso aí foi deles, e muito obrigada mesmo. E antes de encerrar, nem tu posso fazer uma pergunta para o Paulo? Paulo, quero te perguntar como é que está a sessão Jazz lá no FM Cultura. Tá, firme, né? Indo, rumando aos 11 anos no ar. Tchau! Tchau! Tchau!